Não dá pra saber se foi ela. Agora tu botou, meu amor. Põe, põe. Mostra então. Mostra que tu sabe botar. Isso, põe isso. Toma, aguinha, toma. Toma, agora tira. Tira, chega, isso. Agora põe de novo. Isso, põe. Põe, mostra pra vovó que tu... Isso, que tu já sabe tomar água sozinha. Tira isso, agora põe de volta. Isso. Isso, tomar água sozinha já, né? Tira. Ó. Isso. Põe de volta. Isso. Toma água sozinha, né? Mas que grande já. Hein? Tá grande já, né? Toma água sozinha. Põe, ó. Aqui, pronto. E agora? A água tá do outro lado. Toma. Mostra pra vovó que é o nenê que sabe tomar água sozinha, ó. Pronto. Não quer outro lado. Agora não quer mais? Obrigado.